Então pessoal, primeiro passo aqui, a gente está preparando aqui, né, as nossas placas aqui de drywall. Vou ter que fazer aqui a preparação da superfície e vou estar utilizando aqui, né, Elastement Ultra Grip, é um primer para o motor de aderência. Para que esse produto serve? Para, né, ele vai criar uma superfície áspera, para criar, é uma coragem aí, a massa que for aplicar. Se eu aplicar a massa direto aqui, primeiramente não vai grudar, mesmo grudando, né, pode haver desplacamento aí com o tempo. Mas, aplicando esse produto aqui, né, ele vai te garantir que não vai haver desplacamento aí, né, após você ter feito o seu trabalho. Pessoal, esse produto aqui pode ser usado também em superfícies lisas, como metal e cerâmica. Então, você que queira estar fazendo aí um trabalho aí sobre, né, cerâmica, eu aconselho vocês a estar aí utilizando esse produto aqui, tá, pessoal? Você pode estar aplicando em cima da cerâmica aí, né, ou você que queira também aplicar cerâmica, soco cerâmica, também esse produto aqui é indicado. Então, pessoal, primeiramente nós vamos passar aqui uma demão nesse produto aqui, né, acompanhem conosco aí. Então, é um produto aqui que já vem pronto para uso, né, mas mesmo assim, assim que abrir a embalagem, vocês dão uma misturada aí com o misturador, né, só para a gente estar aí de modos aí para, para estar aí homogenizando aí a massa, né. É, a gente vai homogenizar aqui um pouquinho. Prontinho, a gente misturou, né, porque eu já tinha usado aqui um pouco dele aqui. É, e agora a gente vai estar aqui, né, aplicando aqui na parede. Então, aqui, né, pessoal, nós vamos estar utilizando aqui, né, um rolinho de espuma mesmo, para a gente estar fazendo aqui a aplicação aqui na parede. Como é que eu vou fazer, ó, e aí com o rolinho, a gente vai fazer somente esse daqui, ó. Isso aqui, pessoal, somente uma demão já vai ser o suficiente, tá? Não precisa mais que uma demão, não. Ó. É um produto aí que rende bastante, tá, gente? Então, pessoal, passando o produto aqui, né, agora a gente vai aguardar aqui em torno aqui de algo de 40 minutinhos. É, daqui a 40 minutos a gente vai estar aí pronta aí para receber aí qualquer tipo de massa. Bom, passando o tempo aí, né, de secagem, já passou aqui por volta aí de 40 minutinhos, né, e o nosso próximo passo aqui agora é o que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar fazendo aqui uma marcação, né, com o auxílio de uma trena e um lápis, né. A gente vai estar fazendo aqui umas marcações, porque a gente está passando essa fita aqui, ó. É uma fita crédito, né, pessoal, é comum, de 18 milímetros de espessura, tá? A gente vai estar fazendo aqui agora aqui as marcações. Inicialmente, você pode começar as marcações ou por baixo, né, ou por cima. Vai a critério de cada um. Eu vou começar lá por cima, né, que fica mais fácil, a gente vai vir descendo aí com a fita. É a primeira marcação, gente, eu vou fazer lá com 8 centímetros, tá? Eu vou medir 8 centímetros e fazer a marcação aqui dos dois lados aqui e passar a fita. Então, acompanha o nosso. Então, né, pessoal, a primeira marcação, a gente vai fazer o que é a marcação com 8 centímetros, tá? Ó, com 8. Dos dois lados. E o restante aqui, eu vou marcar agora de 10 em 10 centímetros. Então, se eu iniciei com 8, vou marcar agora com 18, 28, 38 e assim por diante. É, para a gente passar a fita aqui, né, para não dar diferença de tamanho com o tijolinho. Bom, feita a marcação, né, aqui na horizontal, agora a gente vai vir aqui fazer as marcações na vertical. Na vertical aqui, nós vamos marcar aqui, pessoal, de 12 em 12 centímetros, tá? Ó, marque 12, 24. A gente fez aqui, né, então, de 12 em 12 centímetros. Deu aqui 1, 2, 3, 4 riscos, né? A gente vai fazer aqui um pouquinho mais para baixo, a mesma coisa, né, só para a gente vir aqui com a fita e não sair muito fora, né? Então, mais ou menos aqui na metade aqui, a gente faz outra marcação. Bom, agora com a fita, né, a gente vai estar fitando aqui, né, as marcações onde a gente fez. É, a gente vai passar a fita aqui, né, abaixo da marcação onde a gente fez, tá, Ju? Vamos fazer assim, ó. A gente prega bem aqui a fita, né, para a gente passar a massa aqui, ela não soltar aí com facilidade. A gente pega ela bem pregadinha, ó, nas batidinhas nela. Bom, gente, agora aqui, ó, com o auxílio de um estilete, né, a gente vai vir aqui cortando as fitas, né? E como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó, nós corta uma e salta a outra. E corta a terceira, né, e assim por diante. Se a gente cortou essa, a próxima aqui a gente não vai cortar. E sim vai cortar debaixo aqui, né, para ele estar aí formando tijolinho. Então, acompanha comigo. Então, aqui a primeira a gente cortou, saltou. Então, a gente não vai cortar e vai cortar essa. Bom, isso, né, fitas cortadas, né? Agora a gente vai vir aqui no próximo passo que, né, que é fazer aí a aplicação da massa. Então, pessoal, né, fitas cortadas, preparada aí a superfície. E agora a gente vai entrar aqui, né, preparando a massa. Pessoal, hoje eu vou trazer aqui algo diferente, né? A gente está acostumado a trabalhar aí com argamassa, né, convencional, de cimento. Hoje eu vou trazer aqui, né, esse produto aqui, ó, revestual. É um revestimento decorativo. Essa aqui é a argamassa, pessoal, desenvolvida aí exclusivamente para estar fazendo, né, trabalhos como este. Que é efeito pedra, efeito madeira, efeito rocha, efeito tijolinho, rústico, né? E sim, mais a área rústica. Olha, esse produto aqui, pessoal, tem uma alta resistência mecânica. O que é isso? Você pode estar fazendo a área externa aí tranquilamente aí, que ele vai ter uma boa resistência a interpéries do tempo, né? Como sol, chuvas, né, então ele pode ficar tranquilamente na área externa. Além de ser um produto aí com alta resistência, né, a impactos. Você pode, né, por acidente, talvez você está batendo alguma coisa ali na parede. A argamassa comum, ela é mais fraca, né, qualquer coisa que bate, ela vai ali, né, vai danificar a textura. Agora, diferentemente desse daqui, não. Esse aqui é um revestimento aí, que depois de ser aplicado na parede, ele cria aí uma resistência muito grande. Então, né, pessoal, é esse produto aqui, né, vamos estar aqui fazendo agora aqui a mistura, né, E aí na sequência aí, a gente vem aplicando aí na parede. Então, pessoal, inicialmente eu coloco um pouquinho de água primeiro, tá? Vou colocar aqui, né, duas vaselinhas dessas aqui de 500 gramas. Colocar um litro de água. Colocar a própria vaselinha aqui, né, com a manteigueirinha. A gente vem espalhando o produto. A gente vem espalhando ele aí pra, em cima da água primeiro. Então, pessoal, obtivemos aí essa massa aqui, né, uma massa bem batida, bem homogenizada, né, uma massa aí nem muito líquida, né, nem muito também, muito densa, ó. Esse é o ponto ideal dela. A gente tá aplicando lá. Vou desempilhar a dele aqui. Ah, lembrando a vocês que também, né, essa gamada, pessoal, ela consegue aí, né, em altas camadas, né, você consegue deixar aqui com uma camada de até 7mm, tá? Ó. Aqui eu tô mais ou menos colocando aqui de uns 3mm de espessura, mais ou menos, ó. A gamada é muito fácil, muito rápido de você tá aplicando ela. Então, pessoal, a gente já aplicou aqui, né, num pedaço aqui, numa parte. Agora eu vou fazer aqui o efeito por cima, que eu vou pegar aqui a própria massa, né, com a massa aqui ainda úmida, ó. Tá bem úmida ainda. A gente vai colocar aqui, né, na desenpinada dele, vai fazer só isso aqui, ó. A gente vai criar aí, né, o efeito aí por cima da outra massa. Só pra criar, né, mais um efeito aí bem rústico na parte superior. E ao mesmo tempo que ela vem lisando ela aqui, né, uma gamada que aceita o lisamento dela, né, no momento. Ó. Bom, voltando aí, né, desde que a gente fez aqui a textura, passou-se aqui por volta de meia hora e quarenta minutos, né. Agora a gente vai vir aqui tirar as fitas, né. A massa que já tá no ponto do toque, ela não suja a mão, né, então ela tá aqui no ponto a gente tirar as fitas. Então a gente vai iniciar aqui o processo, então. Bora lá! Bom, pessoal, eu tô notando aqui que ainda a massa aqui pra cima ainda tá um pouco ainda úmida, né. Ela tá descolando aqui, ela tá quebrando muito aqui. Então ainda vou aguardar aqui mais um tempinho aqui que eu agardei aqui embaixo. Vou aguardar aqui mais umas meia hora. Então, né, isso aí vai uma dica aí pra vocês. Quando vocês forem tirar as fitas, tire aonde que já fez primeiro. E vocês verem que tá começando a quebrar, para, né. E depois aí de um tempo aí, umas meia hora, vocês voltam aí a tirar as fitas. Ok? Então vou aguardar mais um tempinho aqui. Daqui a pouquinho a gente volta aí. Então é retirado aqui o restante das fitas, né. Já se passou aqui também 24 horas aí, desde quando a gente fez aí a nossa textura. Massa aqui totalmente seca. Agora a gente vai partir aqui pra pintura. Vou estar aqui inicialmente pintando aqui, né, com uma demão de tinta preta, né. Aqui eu estou utilizando aqui tinta pra piso, né. E vamos aqui dar uma demão aqui. Se houver necessidade, a gente dá a segunda demão. Então, bora lá. Aqui eu vou estar utilizando, né, uma trincha aqui mesmo aqui. Pra... Fica melhor, né, e entra mais aqui nas estruturas aqui mais altas aqui da textura, pessoal. Então, pessoal, passada aí as duas demãos, né, de tinta preta. Passado o tempo aí de secagem da tinta. Agora a gente vai entrar aqui com o contratom. Vou estar utilizando essa tinta aqui, tá. Essa tinta aí, né, foi feita aí pela gente aí. Então, vou estar fazendo aqui o contratom com essa tinta. Pessoal, quem quiser também, né, a receita, vou deixar aí na descrição do vídeo, tá. Pra quem quiser aí estar fazendo essa tinta. É bem fácil, né. Você vai gastar aí somente tinta branca e pigmento, tá. Então, nós vamos fazer o seguinte. Tô com a minha bacia de tinta e também, né, com o meu rolinho de espuma. O que é que eu vou estar fazendo? Eu vou jogar aqui um pouco aqui na nossa bacia, ó. Né, joga um pouco aqui e agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar o rolo aqui, ó. Ó, a gente vai sujar o rolo. Pra quem conhece o trabalho da gente, né, já sabe mais ou menos como é que eu não vou fazer. Só que dessa vez eu vou deixar aqui o rolo bem encharcado. E nós vamos agora só passar em cima da textura, ó. Vamos passar ele mais fortinho assim, ó. Ó. A gente vai tomando cuidado aqui pra não, né, pra não sujar muito aí os frisos, né, que a gente deixou, ó. E aí vai ficando aí um trabalho aí, showzaço de bola. Olha só pra você ver aqui. Coisa linda. E aí vem cá se não encharca aí de novo. A gente passa direto, tá, gente? Pra não ficar marca. Pra ficar uma pintura aí bem uniforme. Minha intenção também é deixar ele bem marcado, né? Acabou a tinta, gente, que a gente já coloca mais um pouquinho. Inicialmente vai gastar um pouquinho de tinta, né, até encharcar o rolo. Depois que encharcou o rolinho aí já gasta bem menos tinta. Olha só. Então, né, feito aí o contrator, nosso trabalho ficou aí dessa forma. Agora a gente vai vir aqui, né, nos frisos aqui, né, nos rejuntes. A gente vai retocar aqui onde sujou com a mesma tinta preta que a gente utilizou aí pra, né, fazer a pintura aí de fundo. Então, pessoal, eu vou retocar aqui, né, na sequência a gente volta. Então, pessoal, feito o retoque aí dos rejuntes, ficando aí dessa forma aí. Olha pra vocês verem. Ficou chozaço de bola. Eu acho que na câmera tá mostrando mais puxado aí pra um tom mais laranjado. Mas aqui, né, ao vivo que ficou mais... ficou mais vermelho, tá? É, ficando aí dessa forma aí. Vocês também tem a opção de deixar dessa forma, né? Mas é claro, pessoal, vou tá aqui, né, utilizando aqui Elastement Smart Resina. Conhecendo aí por mim como Super Resina. Porque ela é uma resina 5 em 1, né, ela vai me dar aqui brilho, proteção, né, e impermeabilização aí do nosso efeito. Ela é uma resina, né, uma resina acrílica, que pode ser aplicada em gesso, concreto, drywall, pedras decorativas, ardósia, e até tijolos, né. Tijolos, concreto, telhado. Então, ela é uma super impermeabilizante. Vou estar aplicando aqui, né, duas de mãos dessa resina. E na sequência aí, né, mostro pra vocês aí o resultado final. Aqui eu tô com um rolo de escova mesmo, né, e vou aplicar a primeira demão aqui agora. Pessoal, nós estamos aqui na segunda demão já. Aqui eu vou fazer o seguinte, pra quem quiser, né, tá fazendo aí duas demãos. Eu aconselho as duas demãos, né, que fica aí um trabalho mais, uma resina mais bem aplicada. Então, gente, eu vou dar uma dica aqui pra vocês aqui, uma dica até aí bem top. À medida que for secando, você pega a trincha e vai espalhando bem aqui a resina. Vocês vão secando a resina aí com a própria trincha. Não deixa ela ficar assim, não deixa ela escorrer. Isso aqui serve pra qualquer resina, tá. Isso aqui já pode secar e pode criar certas manchas, né. Pode ficar mancha aí no seu trabalho. Então, né, à medida que a gente vem passando a segunda mão, como eu disse, né, a gente vem secando a resina aí com a trincha, dessa forma aqui, ó. Então, ó, a gente não pode deixar ela, né, secar aí, secar naturalmente. Então, a gente... Então, pessoal, finalizado é o nosso trabalho, né, nosso efeito tijolinho, né, feito com esses materiais aqui. É, pessoal, você que queira fazer um trabalho como esse, né, vai lá, corre lá no site, aproveita a promoção, é, reveste, ó, nossa argamassa aí, né, decorativa. É, lastimente UtaGrip, pra você que precisa de preparar a sua parede antes de receber a massa, né, e a grande é lastimente Smart Resina, conhecida por mim como Super Resina. Pessoal, você que queira adquirir os produtos, corre lá no site, né, é, insira meu cupom ROB5, você ganha aí 5% de desconto na sua compra final. Então, o site é esse aí que tá aí embaixo, né, vai lá no www.escutoveio.com e adquira o seu kit. Então, galera, esse aí é o vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje, e espero que vocês tenham gostado, né. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, pra não perder nenhum vídeo nosso aí. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos e os seus familiares, né, que querem fazer aí um trabalho top das galáxias como esse. Então, pessoal, vou ficando por aqui, né, fiquem com Deus, um grande abraço, e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau! Tchau, tchau!